Helena, vamos ver o que é que chegou? Sim! Vamos ver. Tem que ficar aqui, ó. Vamos abrir. Segura aqui. O quê? Espera aí. Isso! Vamos ver o que chegou aqui da encomenda. Será que... Pessoal, será que é um dragão? Será que é um cachorro? Vamos ver. Vamos abrir. Vamos abrir. Até onde chegou aqui? E ele vai ver e ele é meu gato. Se você quer ver o outro vídeo falando sobre ele, tá aqui nos comentários, né, mãe? Isso. Filma aqui, filha. Filma aqui pra mamãe abrir. Filma aqui, ó. Filma aqui o que será que é. Tá filmando? O que é, filha? O que é? O que é? O que é? O que é? Bebê Reborn! É! Chegou o bebê Reborn! Quem gostou dela aqui no vídeo, levanta a mão! É! Agora a gente vai montar e depois a gente mostra. E como que ficou? E partiu! Até a próxima! E foi!